Música Essa é a primeira vez que a gente faz um jantar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Esse é um jantar para Minas Gerais. Fazer um evento como esse, para conseguir ajudar ainda mais pessoas, é assim, magnífico. A gente que é do interior em Minas Gerais, a gente sabe que ter visibilidade às vezes no interior é difícil. Encontrar pessoas no caminho dispostas a acreditar na gente é muito importante. Ando devagar porque já tive pressa e levo esses sorrisos, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei, eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. A gente conseguiu numa noite linda como essa, com companhias agradáveis, todo mundo em sintonia, num jantar delicioso, numa festa, fazer um leilão e arrecadar um valor substancial, que com certeza vai ajudar muito a recuperação da cidade de Mariana. Quanto mais pessoas estiverem alinhadas em prol de fazer o bem, em prol de fazer uma coisa legal, em prol de ajudar o próximo, eu acho que vai ficar mais bonito. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todos os anos a Brasil Fundeste abre um edital de seleção de projetos, foram 163 projetos de Minas recebidos, e analisando esses projetos eu posso dizer que eu nunca vi tanta inovação nesse estado. Tem muito projeto bom, muita gente boa, e é por isso que a gente está fazendo esse esforço de mobilizar recursos, porque sim, o Brasil tem desafios, mas a gente também tem as soluções. Música Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Música Música Música